O comando sólido é um comando pouco conhecido que começou a perder a importância quando no DraftCAD apareceu a trama sólida. Ele permite-nos desenhar uma área sólida de 4 lados, simplesmente esses 4 lados são definidos por 4 pontos, não sendo necessária uma polilinha, sendo que ao selecionarmos esses 4 pontos eles têm que ter uma ordem específica. Portanto, para utilizar o comando eu posso escrever na linha de comandos simplesmente Solid, Enter, ele pede-me para especificar o primeiro ponto, eu indico este ponto aqui, vou indicar o segundo ponto para a direita, e agora o terceiro ponto, em vez de o selecionar aqui, vou buscá-lo outra vez mais ou menos no alinhamento do primeiro, por exemplo aqui, e o quarto ponto aqui. O quinto ponto já me diz respeito ao outro sólido, mas agora vamos ver o que é que acontece se eu fizesse o quadrado, ou a figura quadrangular em sequência. Se eu selecionar este ponto primeiro e o outro, o que ia acontecer é que esta mancha ia-se cruzar. Portanto, eu para continuar em sequência, eu selecionei este primeiro ponto e este segundo, o terceiro tem que ser no alinhamento do primeiro, e o quarto no alinhamento do segundo. Portanto, este foi agora o primeiro e este foi o segundo, portanto, vamos seguir a mesma lógica. Portanto, basicamente, temos que andar aqui aos zigzags definindo todos estes espaços. O que acontece aqui? Acontece que temos uma série de tramas sólidas que, na realidade, não estão submetidas a nenhuma linha, portanto, não fazem parte de linhas, ou, por outra, não têm linhas que as definiram, podemos movê-las à vontade, que não existem linhas nenhumas a delimitá-las, e, por outro lado, cada vez que clicamos quatro pontos, estamos, na realidade, a indicar quatro, portanto, uma entidade independente da que desenhamos anteriormente. Portanto, desta forma, obtemos este efeito muito rapidamente, sem termos de fazer tramas sólidas, e, por outro lado, sem termos necessidade de fechar áreas para colocar uma trama. Legenda Adriana Zanotto